fala pessoal aqui quem fala é onde você está no lp game play se liga só galera com mais um vídeo aqui do destiny 2 é isso mesmo meu amigo então bora lá conferida aí galera se liga só a floresta dos possuídos meu deus do céu meu filho a floresta escura o ato foco brou se liga só galera eu sinceramente eu não acho muito sentido ter os possuídos no destiny 2 mais né os cara quer colocar os possuídos novamente né então nessa então é galera lembrando que essa semana eu vou eu vou fazer live está da aberta do destiny 2 beleza fazer uma live vizinha e violenta do bagulho se liga só galera mano será que o orx pode voltar no destiny 2 o top ok mano só pensou e se liga só galera como que a floresta é é meia dark a floresta pode ver se liga só na floresta manda esse destiny 2 já cumpriu 10 e 2 a galera só esperar vim agora essa delícia aí cobrei da versão do xbox one seria só galera nossa é muito delicinha rapaz do céu ea gente vai encontrar bastante nesses periquito aqui né vai encontrar bastante os periquito mano mas o galera só sei de uma coisa o nome da missão óbvio né da que aliança da que aliança será que os cabais têm encontrou com os possuídos se liga só galera nossa nossa muito louco e se desce meu amigo se liga só galera o outro foco aí mano o outro foco mano que 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 é isso meu amigo olha caraca vai ter teleporte deixa eu ver mano essa parte aqui eu tinha visto nossa mano deixa eu ver o outro deixa eu ver tem teleporte olha se liga só deixa eu ver olha vai ter teleporte em mano o outro foco mano caraca aparentemente galera as patrulhas elas terão um papel fundamental no game porque mando vai ter muita coisa para você fazer nas patrulhas muita coisa mesmo galera se liga só as patrulhas vai ser muito pica mano mano esse destino aqui acho que marginal vai ficar mais na patrulha do que na inclusão e meu inicialmente é óbvio né eu não sei quando que vai abrir a inclusão ainda não mas certamente vou tentar fazer nos primeiros dias vou reunir uma galerinha aí para a gente fazer no xbox uma que no xbox eu tenho mais gente para fazer né mano por isso xbox é mais fácil para jogar com os caras conheço mais gente lá mas cara desce do esse sucesso galera todo mundo aqui quiser comprar até a mácula tá com gráfico um pouquinho mais diferente né tá mais preta ama a mácula tá um pouco mais da que ainda se liga só com que a floresta é uma toda arrebentada galera cê é louco bom então é isso em espero que vocês gostam do vídeo se inscreve no canal deixe um like se possível favorito vídeo qualquer dúvida sugestão deixa aí nos comentários então nos vemos na próxima galera valeu e falou